E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, cara, e mais um vídeo de Pokémon. Galera, é o terceiro episódio e eu queria agradecer a todos vocês aí pelo feedback, beleza, que vocês têm dado. Eu tô curtindo demais, tá bom? Vocês aí manjam muito mais dos games que eu, como eu falei, eu jamais no primeiro vídeo, né? Eu jamais zerei um jogo de Pokémon oficial e eu acabei cometendo alguns equívocos no vídeo passado, tá? Por exemplo, não dá pra capturar o Bulbasauro naquela floresta de Viridia, como eu tinha dito, tá? Eu tinha dito porque eu tinha jogado um outro jogo que eu consegui capturar, mas eu esqueci que o jogo não era um jogo oficial da Nintendo, né? Então, não tem muito o que fazer. E vamos falar aqui com essa galerinha? Ó, você verificou o seu museu? Sim, os fósseis lá... A gente mentiu, no caso, né? Era o que eu vou colocar, não. Enfim, os fósseis do MT, Lua, Nossos Surpreendentes? Tá. Beleza, então vamos entrar aqui, galera. Na loja? E vamos ver o que tem de bom pra gente aqui, ó. Vamos comprar. É, a gente tem 3.500 de dinheiro, então dá pra gente comprar algumas coisas. Vamos comprar poção. Tá, eu quero 3 poções. Bom. Obrigado. E também, é... Eu já comprei as 3 poções. Tá, vou de 100. Deixa eu ver se eu comprei as 3 poções aqui. Antídoto 1. Pokébola 3. Não. Não comprei. Legal. Vamos lá, então, comprar. Por que que eu vou comprar essa poção? Porque nós iremos lutar contra o Brock, tá? Vamos comprar 5 logo. 5. Ok? 5. Obrigado. Eu que agradeço, meu querido, viu? Valeu, amigão. Bom, vamos sair, galera. E já vamos começar aqui, né? Lutando contra o primeiro ginásio. Se você é um pinguim, já deixa um like aí. Se não é um pinguim, se inscreve. E como eu falei, eu comentei alguns aqui. Vou postar boas. Peço perdão a todos vocês. Muita gente falou que não é pra subestimar aqueles pokémons que eu subestimei da Floresta Viridia, porque eles são bons. E, galera, como é disso? Eu falei no vídeo que a evolução deles é uma evolução bacana, tá? No caso do Beedrill e todos os pokémons são bons. Mas eles em si, né? Não tem ataque nenhum. Não tem dano. Certo? Então eu continuo achando-os inútil por enquanto. Até depois eles evoluírem. Fica muito bom, né? Clefra veio da lua. Estes são os boatos. Eles apareceram depois que as pedras da lua caíram no MT da lua. Ok. Depois a gente vai lá naquele outro local, né? Vamos explorar aqui. Vamos então no primeiro ginásio aqui. Vamos ver aqui, ó. Você tem um grande sonho? Você ousa sonhar em seu campeão pokémon? Não sou treinador, mas posso te dar conselhos. Deixe-me levá-lo ao topo. Vamos lá, amigão. Vamos começar. O primeiro pokémon a ser lançado é o da esquerda da lista de pokémon. Tá bom. Ao mudar de ordem do pokémon, você pode ganhar fantasmas, ok? Experimente várias ordens para vencer seu adversário. Vamos ver se a gente consegue chegar lá no Brock. Vamos ver se a gente consegue vencer. Esperem mesmo. Você está anos luz longe de evitar o Brock. Vamos lá, velho. Então, é isso que eu tomo junto. Porque o meu squadon não está evoluindo ainda e não é um turco, mas... Posso te dar conselho, galera. Vamos lá. O jogo de nível 10, tá? Bacana. Vai Blue. Bom, vamos ver se a gente consegue derrotá-los no Water Gloom, né? Um ataque aquático aí. Genuíno, certo? Ó, um ataque só, galera. Super efetivo, tá vendo? E aí? Geodude desmaia. Será que o Brock vai... A gente consegue vencer assim também? Né? Fiquei na minha dúvida. Ele jogou com o Centirol, cara. Olha que legal. O Centirol é um Pokémon que eu quero na minha equipe, viu? Eu acho ele muito fofinho, galera. Falando sério, hein? Vamos lá com o Water Gloom novamente. E... Olha lá. Não derrotou ele ainda. Nível 11 já... Já pegou um pouco, né? Vamos lá. Super efetivo. E derrotei o Centirol. Né? Ganhei 219 de experiência. Vamos pro nível 14. Bacana. Tá? Bacana demais. E aí? Anos, luz e não é tempo. Pois, média e distância. Tá. Left of the 120. Ok. Vamos ver se a gente consegue botar com o Brock, galera. Então, você está aqui. Eu sou o Brock, líder do ginásio de Peer. Meu desejo é evidente. Mesmo no nome dos meus Pokémon. Meus Pokémon são todos rochas. Tem verdadeira determinação. Está certo. Meus Pokémon são tipo rocha. Hahaha. Você quer me enfrentar sabendo que vai perder? Isso é uma honra, treinador. Isso é uma honra. Treinador que obriga me desafiado. Bom, ótimo então. Mostra-me seu melhor. Vamos lá, Brock. Deixa de conversa fiado, mano. Vamos lá. Joga os seus Pokémon. Bacana. Ele tem dois Pokémon. Maravilha. Vai lá, Brock. Geodude. Tá, nível 12. Vai lá, Blue. Legal. Vamos jogar War of the Wind. Vamos ver se o Geodude... Né, se ele aguenta aí, mano. Vamos ver. Ó. Tomou um ataque só e morreu, né? O Centirol era nível 11 e não morreu. Mas a gente estava nível 3. Agora a gente evoluiu. Tá. Usará um Onix. Não vou trocar não, cara. Os outros Pokémon meus, nossa. Enviou o Onix. Maravilha, galera. Vamos lá. O Oragun, que eu acho que é mais forte que o Burble, né? Ok. E... Tá aí. Um ataque só. Nossa. O Onix, mesmo nível do meu Squirtle. E eu detonei, cara. Meu Squirtle simplesmente arrasou. Nível 15 agora, hein? Eu acho que é nível 16 que ele evoluiu e tá bem perto, hein, galera. Tá bem perto. Eu não dei valor e então perdi. Como prova da sua vitória, eu te ofereço isto. A oficial Insignia da Pedra da Liga Pokémon. Beleza. Então temos a nossa primeira Insignia. Muito legal, cara. Muito legal. Agora tendo a Insignia da Pedra, deixa-se seus Pokémon mais poderosos. Ela também permite o uso de luzes fora das batalhas. Claro, um Pokémon deve saber luzes para poder usá-lo. Tá bom? 1.400, galera. Tô rico. Espere. Leve isto. Ok. TM39. É um ataque, né? A TM é que eu tenho uma técnica Pokémon. Usando uma TM, ensina um ataque a um Pokémon. A TM só é usada uma vez. Então quando for usar, escolha cuidadosamente Pokémon. Muito bem. Este aqui contém um TM Pedra Tumba. Ele joga pedras no seu inimigo, diminuindo a velocidade. É, tá. Eu acho que... Vai ao Ginásio de Célula e das suas habilidades. Ok, o segundo Ginásio, né? Cara, eu não sei se essa pedra, esse ataque é bom ou não, viu? Eu acho que não dá dano. Não é, mano? Enfim. Vamos agora, antes de sair dessa cidade, tá? Vamos visitar um museu, então, aqui. Que é o que tem pra visitar nessa pequena cidade de Peter. Não é mesmo? Ó. Sim, sim. Bilhete custa 50 reais para criança. Quer entrar? Tá. Vamos lá. Certo. 50 reais. Obrigado. Vamos lá. Vamos ver o que tem de bom aqui. Ó o velhinho aqui. Eu devia ser grato pela minha vida. Nunca fiz. Acho que eu vou começar a ver ossos de dragão. Tá. E aí? Só isso mesmo. Fóssil de Aerodactyl. Um raro Pokémon primitivo. Legal, hein? Maneiraço. Fóssil de Cabotops. Legal. Só tem isso aqui pra ver mesmo? Não tem mais nada aqui? É, não conseguimos entrar do outro lado, né? Acho que só com o Cut. Enfim, não temos o Cut ainda, então, né, cara? Não tem muito o que fazer. Vamos entrar aqui nas casinhas, então. Nido, senta. Legal. Tá, vamos pôr aquele velhinho aqui. Nosso Pokémon é Outsider. Ele é meticuloso e difícil de lidar. Um Outsider é um Pokémon que foi conseguido por troca. Ele cresce rápido, mas pode ignorar o treinador. Se tivéssemos algumas insígnias... Hum, interessante. Ué, vocês moram na cidade de Peter. Vá lá. Vão lá e desafiem o Brock, certo? Já falei aqui. Ah, se a gente falar que não vai ver com o museu, ele não leva a gente. Interessante. Tá. Tá bom. É. Ok. Vamos lá, então, galera. Bom, não tem mais nada nessa cidade, né, que possa nos segurar. Acho que a gente já viu tudo, praticamente. Deixa eu ver aqui. Tem essa menina aqui embaixo. Vamos falar com ela. Você sabe o que eu estou fazendo? Não. Eu pulverizo o repelente para afastar os Pokémon do jardim. Entendi. E por que você iria querer afastar os Pokémon do jardim? Vamos dar uma exploradinha aqui para realmente não ficar sobrando nada, tá? Deixa eu ver aqui. Quando crescem, os Pokémon aprendem novas técnicas, mas alguns movimentos você deve ensinar. Fica mais fácil pegar um Pokémon se tiver problemas no status. Dormir, venenoso, queimadura ou paralisia. Esses são os efeitos. Mas nunca certeza de pegar um Pokémon, tá? É porque ele fica mais machucado, né? Daí fica mais fácil. Ok, legal, galera. Bom, vamos lá. Isso. Vamos finalizar a cidade de Peter, então, aqui, né? Que basicamente é uma cidade que tem um ginásio, um centro Pokémon como todas, uma loja como todas e aquele museuzinho. Vamos ver aqui. Oh, Alefa, estou feliz em encontrar você. Sou ajudante do professor Ack. Me pediram para entregar isso a você. Sapatos esportivos do ajudante. Tá. Apeste o botão B para correr, mas apenas onde há espaço. Bem, eu devo botar o laboratório. Adeus. Ok. Isso é bacana. Há uma carta anexa. Prezado Lefa. Aqui tem um par de sapatos esportivos para o meu amado. Lembre-se, eu sempre vou torcer por você. Nunca desista. Beijo da mamãe. Óbvio, né? Ah, iradaça. A gente pode correr, cara. Que legal. Eu não sabia disso. Para vocês verem, realmente. Eu não sabia disso, cara. Com licença, você olhou para mim, né? Ih, caraca. Já foi batalha. Nem pergunta nada, não, cara. Vai lá, treinadora Pokémon. Menina Janice gostaria de batalhar. Vamos lá. Tem dois Pokémon. Jogou o Bid. Ok. Vamos lá. Vai, Blue. Maravilha. Bom, vamos dar o Bubble aqui, né? Que eu acho que ele não é merecedor do nosso Water Goon, não, cara. Vamos ver se a gente detonou em um ataque só. Não detonou porque ele é... É porque ele não é... Ele não toma dano. Não é fácil, assim. Ih, tomei dano, hein? Tá. Vamos ver se o Tekko funciona melhor. É, o Tekko acho que dá mais dano, hein? Vamos lá. Vamos dar o Tekko mesmo aqui. Gostei, cara, desse item que faz a gente correr. Muito bom. As botas. Legal demais, cara. Não quero trocar de Pokémon, não. Vai lá. Joga esse outro Pokémon. Outro Pitch. Que novidade. Tá, vamos jogar o Warragun para ver se... Se realmente ele... É, ele tem... O Warragun tem muito dano, cara. Porque... Nossa, tipo... Né? Ele nem é fraco a água. E ainda se deu muito mais dano que o Bumble. Beleza. Ganhei 7 de 5 e... Você derrotou o Minion. Eu acho que eu vou evoluir, hein? Você disse. Foi quase, foi quase. Tá. Vamos ver por aqui por baixo. Cara, olha essa trilha sonora de Pokémon, cara. Realmente não dá, galera. É muito emocionante. Ei, eu te vi no Bosque de Viridia. Acabou então, amigão. Vamos lá. Cassinsets. Ok. Vai lá. Manda o seu Caterpie, então. Tá aí, galera. O Caterpie dele, hein? O Charmander seria uma boa aqui agora, viu? Vamos dar o Oregum para ver se a gente derrota em um ataque só? Pelo fato dele serem de planta, né? Como a planta é resistente à água, ele realmente não toma dano, não, cara. Só que aí eu fico na dúvida se vale mais a pena dar o Tackle ou se o Bumble mesmo, né? Um ataque de água, enfim. Vamos lá. Caterpie de Smaya. 122 de experiência. Ih, vou evoluir. Acho que é depois da batalha, né? Quer trocar de Pokémon? Não. Não quero trocar de Pokémon, não. Vai lá. Vai me escura lá. O Idol, nível 10, hein? Vamos dar o Tackle. Vamos ver como que tira. Não teve nem nada agora. Ok. É, o Tackle não tirou tanto assim não, hein, galera? String Shot. O Tackle não foi tão interessante assim não, mas tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Vamos ver o Oregum como que é. É. O Tackle tirou mais ou menos metade do Oregum a outra metade, né? Vamos ver se tem umas experiências. Não quero trocar de Pokémon, não. Mantenha o meu escuro. Vai lá. Enviou mais um Caterpie. Que novidade. Vamos lá. O Oregum. De novo esse ataquezinho, cara. O String Shot. Vai lá. O Oregum. O Oregum realmente está não mais dando, né? Mas agora não tem que eu resolvo o problema. Pronto. Smile. 122 de experiência. Bacana demais. 120. Legal. Tá aí, galera. Blue está evoluindo. A evolução do meu Pokémon. Eita, que coisa linda, viu, cara? Olha isso, mano. Nossa, é emocionante. É emocionante, cara. Quem assistia Pokémon, né, cara? Sabe como é. Nossa, mano. Ver o Pokémon evoluindo era muito lindo, cara. Meus parabéns. Seu Blue evoluiu para o Altorto. Ok. E ele continuou com o nome Blue, galera. Infelizmente. Teve gente que falou que quando evoluísse eu mudaria o nome. Mas não apareceu a sua opção, né? Vocês também falaram que tem um NPC que você clica pra conversar. E que ele pode mudar o nome do Pokémon. Qual cidade é? Vocês sabem? Pra eu acabar não passando nesses vídeos. Jovem Bem gostaria de batalhar. Vamos lá, meu filho. Então, seu Ratatá. Vamos ver pela primeira vez o nome do Pokémon. Nosso Rotorto, galera. Olha aí. Vamos lá no Hora F1 mesmo, hein? E aí, nosso... Nosso... Nosso Rotorto não conseguiu vencer, não, cara. E... O Ratatá com ataque não. Quick Attack. Ataque crítico. Será que se eu desse o Teco eu ganharia? Não, usou o Ekans, pode usar Ekans. Eu vou ter que tirar esses Pokémon da equipe depois, galera, tá? Vamos lá. Vamos usar as bolhas. É, tirou realmente bem pouco, hein? É que se perde o ataque. Tá, vamos dar o Teco, meu. Logo, ia acabar com isso, né? Maravilha. 145 de experiência, hein? Quase passei pro nível 17. Cara, aqui é muito bom pra ganhar dinheiro, né? Olha isso. Tem muitos treinadores, cara. Que loucura é essa? E aqui não tem pra onde passar, né? Passou por cima, a mina vai chegar. Passou por baixo também. A forma que me olhou é tão intrigante. Não olhei de forma nenhuma, cara. Como assim? Se eu estava passando, moça. Tá. Vamos lá. Talvez o meu Atuto não dê conta de todo mundo, hein, galera? Talvez, hein? Vamos usar o Teco, né? Tem o Ip, ok, legal. Só abaixa minha defesa. Aí, o ataque dele é... O ataque dele é complicado, hein, cara? Que... Ele ataca primeiro, né? Acaba atacando primeiro, enfim. Nível 17. Legal. Não, não vou trocar de Pokémon. Mas os Pokémon são muito fraquinhos. Coitados. Daí, vamos dar o Quick Attack, então. Nível 10, hein? Nossa. Tá. A defesa caiu, tirou muito pouco de ataque. Vamos dar o Iragun pra ver se tira mais. Tirou um terço da vida dele, cara. Ou se o Iragun tirou mais. Loucura, galera. Loucura de Farming, viu? Tá. Vamos batalhar com todo mundo, então, logo aqui, né? Ó, tem um meninho ali, também, logo ali embaixo e tal. Que é loucura total, mano. Vamos ver. E, com certeza, galera, acho que no meu Pokémon de pedra, né? Tem vários Pokémon aqui. Acho que... Nossa, esse daí tem quatro Pokémon. E, caraca. Não sei se meu... Tá, acho que eu vou ter que dar uma... Tem que dar uma poção, tá? Pro meu Totoro. Enfim. É... Cara, eu acho que o meu Pokémon de pedra... Eu gosto de ter um tipo de cada Pokémon na minha equipe, né? Tipo, um de fogo, um de água, um de planta. Esses são os fundamentais. Mas aí pode ser um elétrico, um tipo normal lutador, né? Enfim, é sempre muito legal ter esses variados Pokémon. E, com certeza, cara, o meu de pedra vai ser o Centirol, né? Que evolui pro... É... Pro... Cent... Eu não lembro como era. É Cent e alguma coisa. É tipo Centirol. É muito parecido no nome. É... Bom. Já lá no vermelho é minha vida, tá? Então, eu vou tomar poção logo. Pra que eu não acabe perdendo, né? Vamos lá. Muita gente também no vídeo passado... Olha o Kakuna aí, ó. Muita gente também no vídeo passado me falou que... Vamos tomar poção aqui. Aí. Muita gente no vídeo passado falou que quando eu tava tremendo a tela não era bug, né? Do game como eu tinha cogitado ser. Que era simplesmente porque o meu Pokémon estava envenenado. Então, muito obrigado, galera. Tá? Vocês comentaram. Que vocês continuem acompanhando a série do canal aqui, tá? Fico bem feliz quando vocês curtem uma gameplay que eu tô trazendo. Aparentemente vocês estão gostando dessa aí, galera. Esse é o problema do Kakuna, ó. Né? Obviamente a evolução dele é bacana. Mas ele não vai dar dano nenhum, né, cara? É um Pokémon que ele não tem ataque. E faz sentido porque no anime também ele não tem ataque nenhum, né? Na verdade o jogo veio antes do anime. Então faz sentido que no anime eles também tenham colocado pro Kakuna ficar só parado, né? E é loucura, né, cara? Você tem que deixar o cara bater no seu... Óbvio que é legal. Kakuna e todos os outros Pokémons na última forma deles é bacana, sabe? Eu não tô falando que é ruim, não. Mas o Pokémon tem basicamente o Harden, né? Que é o Endurecer. Vamos usar o Teckle. Caraca, o Teckle. E os ataques estão acabando já, hein? Meu Pokémon tá cansado, ó. 15 de 35. Vamos usar o Bully, que tem um monte aí. Maravilha. 136 de experiência, cara. Bastante coisa, hein? Ah, cara. Metapod agora. Bom, o cara usou o Kakuna, né? Agora usou o Metapod. Legal. Vamos usar o Borobô pra ver se tira alguma coisa. Acho que o Tito tá tirando mais do Teckle, né, o Borobô? Ou não sei se era porque ele não tava endurecido ainda. Enfim, não tem como saber, né? Maravilha com esse ataque. Acho que acabou, né? Passei mais um nível. Realmente muito bom aqui pra upar, tá? Meio que é obrigatório você lutar com todo mundo, né? Com todo mundo, mas quase todo mundo é obrigatório. Então se upa de qualquer maneira, cara. Tá, legal. Vamos lá. Mais um aqui, né? Tem um ali embaixo também que eu pulei. Eu só faço batalha Pokémon com você. Como assim, amigão? Tá exaltado aí. O menino pescador, né? O caça insetos. Vamos lá. Ele tem dois Pokémon, então vai ser mais tranquilo. Vai lá, Blue! Vamos usar o Tecko aí pra ver qual que é a boa. O Tecko tirou bastante vida dele, hein? É, vem ali com essa prisão novamente. Quer dizer, não é a prisão, né? Eu acho que dividei o que é a velocidade do ataque. Sei lá, valeu o que. Se eu tiver os quatro Experiência. Não, não vou trocar o Pokémon. Pode usar na tranquilidade. Maravilha. Usou a Arden. A defesa sobe. Boa. Esse ataque foi crítico mesmo. Tirou muito mais que o primeiro, né? Foi o mesmo ataque. Olha, cara. Nossa, vou terminar o vídeo univamente. Será possível? Muito bom, galera. Isso é incrível, cara. Tá? Tá. Vamos aqui, então, galera. Vamos batalhar com esse carinha. Não vamos deixar ninguém de trás, tá bom? Ei, você não está vestindo shorts. O que é de errado? Como assim, o que é de errado? Eu estou vestindo calça, amigão. Tem algum problema na minha calça? Hum? Jovem Calvo. Tá. Mandou Spearum, que é o único Pokémon que ele tem no time. Legal. Spearum nível 14, hein? Vamos ver. Vamos jogar a Ariegum e vamos ver se o Spearum... Eu sei que é fraqueza de Pokémon voador elétrico, né? O que não é o caso do meu voador, infelizmente. Maravilha. Ó, 174 experiências, hein? Coisa pra caramba, viu? Perdi, perdi. Tá. Vamos lá. Agora, gente, vamos correndo, né? Ó, que legal, cara, essa corrida, viu? Muito irado, mano. Olha isso. Eu não sabia que dava esse... Tá. E agora tem essa menina aqui. Provavelmente ela vai querer batalhar com a gente? Vamos ver. É, que você me tocou? Eu não sabia. Vai lá. Menina Robin. É. Meu, é a Jig Bluff. Legal, nível 14, hein? Loucura. Tá, vamos usar a Oracle, então. Tirou bastante aí. Ih, eu usou o Cing. O Jig Bluff perde o ataque. Nossa, se ele cantasse realmente, eu não atacaria, né? Durante os turnos. O Jig Bluff é muito bom, cara. Usou o Pound. Ok, vamos derrotar ele com o Tackle. Legal, o Jig Bluff desmai... Nossa, 228 experiências. Bastante coisa, cara. O quê? Eu tava querendo se ter ganhado esse Jig Bluff. Pois é. Bom, galera. Vamos andar aqui. Vamos seguir em frente. Depois a gente vai naquele matinho. Eu sei que tem novos tipos de Pokémon lá. Ufa, é melhor descansar. Ah, túnel 1 de Cerulean exigirá muito esforço de você. Vamos por aqui pro cima. Por aqui pro baixo tem alguma coisa? Não. Tá, rota 3 MT1. Tem alguma coisa pra cá? Também não, né? Ok. Depois a gente vem pra cá pra esse matinho também. Sempre é muito importante esses matinhos, tá? E agora aqui tem a rota 4. Deixa eu ver isso também. A gente tem o Cinto Pokémon aqui. E é aqui que eu finalizo o meu vídeo, galera. Beleza? Bem-vindo ao Cinto Pokémon. Vamos curar o nosso Pokémon. Muito obrigado, cara, vocês que assistiram. No próximo vídeo, então, a gente vai capturando o nosso primeiro Pokémon, que será fundamental pro nosso time. Eu vou procurar aí de algum Pokémon que oculta pra deixá-lo no meu time. Se eu encontrasse o Centirol, seria maravilhoso. Vamos ligar o PC aqui. PC público, leva PC. Ou será que eu envio pro seu capai? Guarda item, né? Guarda item. Ah, não é... Não é... Não, vamos voltar. Tá, peraí. Guarda item, correio, desligar. É... PC público... Vamos ver o PC público, então. Retirar Pokémon. Guardar Pokémon aqui. Maravilha. Vamos colocar... Aí, ó. A gente pode colocar até 30, o que é interessante. A gente pode enviar pro Professor A aqui também. Porque se a gente puder, eu gostaria de... É... Eu gostaria de enviar sim, cara. Tá? Sair. Maravilha. E agora a gente tá guardado. Agora no próximo vídeo, galera. Vamos, com certeza, capturar um Pokémon que vai ser fundamental. Então é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma